Novidade! Quem gosta de novidade, gente? Olha isso aqui no WhatsApp, que top que apareceu aqui pra gente. Olha isso! Crie suas próprias figurinhas. Você vai fazer de dentro do aplicativo sem precisar de instalar nada, né, gente? Já tá aqui dentro do WhatsApp, beleza? Então vamos lá. Crie suas figurinhas. Eu vou clicar no maisinho aqui, ó, que tá na lateral esquerda. Aí vai abrir pra gente aqui todas as nossas imagens. Aí eu vou escolher aqui, ó, recentes. Vou colocar uma fotinha minha aqui. Escolhi essa fotinha aqui, gente, ó. Aí ela ficou na lateral. Eu vou com os dois dedos ampliar, né? Pra ficar bem grandinha aqui e tal. Com os dois dedos, tá, gente? Ó, diminua. Aí eu... Aumentou, diminui, aumentou. Aí eu vou colocar assim, ó. Posso colocar um textinho? Vou colocar um textinho, hein? Que sol quente. Aí, beleza. Que sol. Finge que eu tô num clube ou alguma coisa. Porque eu tô com a mão assim, né? Que foto é essa que eu tirei que eu não tô vendo sentido nenhum? Mas beleza. Que sol. Ótimo. Vamos colocar aqui, mudar a cor. Deixa eu ver. Tá falando de sol. Vou deixar meio amarelinho, meio verde, né? Aqui, vou colocar aqui em cima. Ficou feio essa letra assim, né? Ajuda aí. Vamos tirar esse contorno, que eu acho que ficou horrível. Aí, ó. Que sol. Aí ficou legal. Beleza. Só que aí o fundo do WhatsApp, eu acho que é melhor colocar preto, né? Cor preta, né? Porque o fundo lá do WhatsApp, lá, meu, pelo menos, é meio assim. Aí, deixa preto. Não tá aparecendo, não. Mas a gente vai ver depois que salvar. Aí tem a opção de desenhar aqui também, gente. Se eu quiser fazer um desenho, tá preto aqui a cor, né? Deixa eu colocar um verde aqui, só pra vocês verem, ó. Posso fazer um sol, né? Vamos desenhar um sol. Um sol. Que sol. Desenhar é bem, né? Pra quem é péssimo em desenho, né? Vou dar um ok aqui. Mas se a gente clicar aqui em cima, nesse quadradinho do lado do T aqui de texto, vai abrir pra gente aqui. Emoji, ó. A gente pode colocar o sol, né? Vamos pesquisar? Sol. Ó, ó. Sol. Aí, ó. Agora vai ficar uma coisa mais bonita, né, gente? Olha aí. Deixa eu só apagar esse sol aqui, que ficou meio estranho. Aí, agora sim, ó. Solzinho aqui. Que sol, né? Ó. Ficou no quê? Aqui. Deixa assim. Aí você faz do seu jeito, né, gente? Personaliza do jeito que você gosta, com sua personalidade, com seus amigos, com sua família, com você, do jeito que você quiser. E clique aqui em enviar no azulzinho aqui na frente, ó. Cliquei. Olha aí. Ficou bonitinho. Ah, meu fundo é preto. Eu esqueci que eu tinha mudado, tá no modo noturno. Não apareceu o sol escrito. Ficou só quê? Tá ótimo. Quê? Quê? Né? Aí, gente, na verdade, essa foto eu tirei realmente. Tava mó solão. Agora que eu lembrei. Tava mó solão. Eu fui tirar a foto. Tirei assim, né? Falei, ah, quer saber? Gostei. Postei no Instagram. Mas olha aí, gente. É só fazer isso. E bacana. Eu não encontrei a opção de fazer com movimentos, tá? Quando a gente clica em abrir aqui, só aparece a opção de abrir fotos. Então, assim, tá ainda a opção apenas de imagens. Pode ser quando você assistir esse vídeo aqui, né? Vai que você assiste isso aqui não sei que dia. Já tá com a opção de vídeo. Aí, você faz um vídeo, né? Mas até então, aí você já sabe que tem essa função. Até então, com imagens. Mas ficou lindinho, gente. Olha que pessoa. Nossa, fiz a figurinha com essa pessoa aqui. Que pessoa bonita. Quem que é? Ah, sou eu. A gente ia perder a piada.